William Dias no Cidade Viva de Morro do Chapéu para o Mundo Muitas vezes você pensa que não tem saída Muitas vezes você olha pra direita, olha pra esquerda, olha pra frente, pra retaguarda E não vê soluções Mas menize na letra desse louvor Pra honra e glória do Senhor Família Silva, Família Dias A do Portal da Alegria, aquele abraço pra vocês Sei que você já pensou que não tem mais saída Que já não tem mais soluções pra tua vida Que Deus já te esqueceu e não te ouve mais Sei que na tua porta já bateu a depressão Que a angústia faz morada no teu coração Que a tristeza tomou conta do teu ser Sei que você já não tem mais forças pra buscar Nem dobra os teus joelhos, nem quer mais orar Achar que na tua vida não tem solução Mas será que o servo é maior do que o seu Senhor Que a morte ele venceu e a fome invadou Mas antes passou-se no deserto também Escute! Sim! 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 O relógio de Deus Que a impaciência tem mais forças pra você Que a impaciência é o Senhor, meu irmão Tudo ele para na tua vida Assim como ele está fazendo na minha E seu estojo aqui é tudo pra honra e glória do Senhor Pastor Carlos Santiago Passano Meu pastor Aquele abraço pra você Ao vivo Cidade verde Sei que você já pensou que não tem mais saída Que já não tem mais soluções pra tua vida Que Deus já te esqueceu Que Deus já te esqueceu e não te ouve mais Eu sei que na tua porta já bateu a depressão Que a angústia faz morada no teu coração Que a tristeza tomou conta do teu ser Eu sei que você já não tem mais forças pra buscar Nem dó nos teus joelhos nem quer mais orar Acha que na tua vida não tem solução Mas será que o servo é maior do que o seu Senhor? Que a morte ele venceu e a fome infartou Mas antes passou sim no deserto também Até Jesus teve que atravessar o deserto, meu irmão Sim, sei lá que a prova vem, mas maior temos Deus Que jamais ele esquece de um filho seu E o que nos resta é somente confiar Uh, sim, o relógio de Deus não é igual ao seu Mas nunca um dos seus filhos jamais pereceu Tenha mais paciência, espera no Senhor É profético que eu te entrego essa manhã Que tudo isso na tua vida vai passar É somente você confiar E com paciência no Senhor esperar Tenha paciência e espera no Senhor Tenha paciência e espera no Senhor Tenha paciência e espera no Senhor